Na televisão, existem grandes atores conhecidos por suas brilhantes atuações. Atores esses que até conseguem nos fazer emoção. Não precisa mais suportar isso, Goro. Já outros atores nem tanto. Alguns são tão ruins que chega a ser engraçado. Nossa, essa novela era ridícula, hein? Essa novela aí era ridícula. Piores dos piores para vocês. Muito obrigada pelo convite, Edu, mas... Nem mais, nem menos. É o meu preço. Folo. Que vergonha. Pode tomar. Alguns diálogos aliados a essa cara dele de intestino trancado rende a cena de cair a bunda de... Cara, tem intestino trancado, é isso mesmo, velho? Vai se f***der, cara. Tão vergonha alheia que era. Ave Maria. Edu, eu não tenho mais espaço para tanta saudade. Já tomou conta de tudo. Ai, Edu. Se você soubesse como essa clínica está hoje, eu tenho mais de meia dúzia de clientes marcados só para a tarde. Ouve meu coração. Ah, não. Ô, louco. Ele está batendo mais descompassadamente do que há tempos atrás. Esse cara atuando, velho. Que isso, mané? Que p*** eu tô vendo? Caramba. Esse cara é uma piada. Olha o jeito que ele fala. Por quê, Edu? Por causa da sua ausência. Como é que isso daí é convocado para fazer novela? Irrível. Se você não fosse um playboyzinho, inconsequente e responsável. Inconsequente e responsável. Não é que você queria dar uns beijinhos no gato aqui, né? Ai, caralho. Nossa, que pontada no coração que eu senti agora. Ô, sério. Isso aqui tá muito vergonhoso. Pelo amor de Deus, velho. Ô, louco. Sério. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo acertar isso aqui, velho. Ô, vai tomar... Me fala que vocês também estão sentindo isso. Não é possível, cara. Não é possível que sou só eu, não. Vai se f***der todo mundo, cara. Vai se f***der. Ô, louco. Ô, Fiuk. Vai tomar no meio do seu rabo. Vai a merda, cara. Ai, se f***der, moleque. Puta que pariu, cara. Ô, olha essa merda. Olha isso. Se você não fosse um playboyzinho, inconsequente e responsável. Consequente e responsável. Não é possível que você queria dar uns beijinhos no gato aqui, né? No quê que ele falou? Uns beijinhos no quê? Gente, responsável. Não é possível que você queria dar uns beijinhos no gato aqui, né? No quê? Eu tô entendendo certo? Claro de onde. Qualquer garota do colégio adora ficar comigo. Rapaz, ainda bem que eu nunca assisti novela. É isso aqui que o povo brasileiro assiste? Agora eu entendo. Mas agora eu tô entendendo, caramba. Eu não consegui entender antes por que o povo era tão idiota. Agora eu entendo, p***. Tá aqui. Isso aqui é o que o povo brasileiro assiste. Zeca. Qual é que é a tua? Fica atrás da Ritinha. Entrando na minha casa. Fica atrás da Ritinha. Entrando na minha casa. Ameaçando. Ameaçando. Fala pra mim agora. Pede pra mim o que você falou pra ela. O cara tá parecendo um corno manso. O quê? Meu filho nasceu? Eu não acredito. Maluco. Esse cara é muito ruim, velho. Isso aqui é... Isso aqui é palhaçada. Isso aqui não pode ser... Os caras... Os caras... Não dá pra entender como que esse cara é chamado pra fazer uma novela. Não, sério. É só pela piada mesmo. Não tem outra explicação. Que bem que se esforçava. Que como assim? Ó! Nasceu! Ó a reação dele. O filho nasceu. Dá manhada. Nasceu? Ó! O quê? Meu filho nasceu? Eu não acredito! Se forçar mais ele caga. Quer mandar um beijo pro Phil, que é cantor, ator e modelo. E consegue ser ruim nos três. A situação... Ai, caramba, velho. Tomou uma ali. Foi ler a mensagem achando... Foi trollado ao vivasso. E ao contrário do que todo mundo pensa, eu tenho muito problema. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador. Ó, ó o carro que ele teve... Ó, vai tomar no rabo, mano. Vai se fuder. Eu nunca me senti tão mal na vida. Vai se fuder, caramba! Sucumba! Ô, ô, fiasco! Ai, caralho. Eu tô chorando de vergonha aqui. Vai tomar no rabo. Olha, no final dos tempos, na hora que tiver caindo um meteoro, tiver caindo... Sei lá, o céu estiver vermelho, eu vi o Philke correndo, tropeçar numa carçada e cair no meu chão. Eu vou dar tanta risada da cara dele. Mas eu vou ajudar ele. Eu vou pegar assim, vou estender a mão pra ele. Na hora que ele pegar na minha mão, eu vou dar um tapa de costa de mão nele assim. Vá! Para o outro lado do além! Xandão, o Philke é vegano também, mano. Ah, não me diga. Eu quase não percebo, pô. Eu quase não percebo isso daí. Não dá nem pra ver. A carcaça dele quase não mostra isso pra gente. Aquela pele mais branca que essa parede aqui. O homem parece que vai ter um derrame a qualquer momento. Quase não dá pra perceber. Tudo que tem de péssimo na humanidade, ele é... Já viu como está estragada aquela Luisa Sonza, Xandão? Vi nada, cara. Eu nem conheço essas p***. Isso aí tudo pra mim são fezes, irmão. São fezes da humanidade. Estão tudo por aí. Quando você tromba com esse tipo de gente na rua, você troca de calçada. Você está numa calçada, você vê a Luisa Sonza, Valon, essas coisas aí. Anitta. Todas essas mulheres aí, né? Que são colocadas como as mulheres. Troca de calçada. Troca. É um cocô na calçada. Você tem que mudar a trajetória. Não é assim? Olha, cara. Põe até a justa do lado. Olha isso aqui. Desconcetante. Olá, caros de votos da Virgem da Piedade. Estamos aqui na última noite do novenário de Nossa Senhora da Piedade. Estamos aqui com o nosso autor de bispo metropolitano de Natal. Olha o bispo. Olha o bispo, rapaz. Até que eu pariu. O Jaime Vieira Rocha, que nós tivemos a graça de... Ah, não. Isso aqui está podendo... Olha a cara dele, velho. E acabou causando um momento pra lá de desconcertante. Olá, caros de votos da Virgem da Piedade. Estamos aqui na... Olha lá, ele está conformado. ...do novenário de Nossa Senhora da Piedade. Estamos aqui com o nosso acerviço metropolitano de Natal. Dom Jaime Vieira Rocha, que nós tivemos a graça de presidir a última noite. Noite de novena, aqui na nossa paróquia. Meu da f***. Ele fica medindo o cara só aqui, ó. Então, Jaime, eu quero saber do senhor qual a sensação de participar aqui da festa da Virgem da Piedade. Vai falar. O microfone. Eu não estou gostando dessa entrevista, não. Ai, caramba. Eita, cabruco. Bispo. Puta que pariu. O bicho mandou o teleguiado. Estou achando que está... Moleque ficou sem jeito. Ó. Estou achando que é pra ridicularizar, é? Não. Estou achando que é pra ridicularizar. Não. Estou achando que é pra ridicularizar. Não. O senhor quer que a gente faça como? Não, deixa estar. Muito obrigado. Muito bem. Deus abençoe. Não, deixa estar. Não, deixa estar. Não, deixa estar. Não, deixa estar. Bom, bang. You talking to blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own. All on my own. Yeah. Let's go. Boom, bang. You talking to blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own. All on my own. Yeah. Check.